Mas eu fui por causa da Durrano. Tá vendo meu irmão? Porque eu tava fazendo o passaporte, né? Passaporte, pra ir pra Itália. E aí, é isso que eu olho pra uma mesa e vejo uma lá. Ali, de boa, cara, rangando. Ninguém dando moral pro cara, meu. Ninguém. Caralho, velho. Mas eu também passei, eu fiquei constrangido de eu ser o primeiro. Cara, tu falou um negócio e que realmente... E ele rangando e olhando o telefone. Tá tudo tranquilo. Eles não têm mais a mesma mídia que tinha antes, tá? Mas é uma pena, porque o Balmoral... É uma pena, não. Puta, a banda é boa. Porque são artistas de muita qualidade. Pô, é nenhum de nós. Do Kalendeker. Cara, tem uns caras bacanas que vêm atravessando o tempo. E eu não sei como é que eles vêm se mantendo. Porque eles vêm fazendo os shows deles. E eles vêm se mantendo, cara. Mas eu acho que é daqui, né, velho?